Vem comigo aqui, gente, vem comigo, vem comigo, olha só, tem carne moída em tudo hoje, tava na promoção carne moída, vem cá, olha só, tem a lasanha da carne moída, essa, quem que deve ser carne moída também, esse aqui, ó, esse aqui, o que é? Carne moída. Carne moída. Ó, panqueca de óleo, ó, não, carne moída. Vem comigo, olha só, ó, um bolinho de carne moída, promoção. Aqui tem a dobradinha, que não é de carne moída, dobradinha. Então, o que que é de carne moída, o que que é de carne moída aí? Vou botar a promoção, né, vó, aproveitou, né, velho, aproveitou, né, ó, tem um bifezinho de carne moída, gosta de carne moída ali, não é, né, vó, bife não é, né, vó. Ô, cara, tá estragando, mano, é, vó, eu não tô falando errado, vó, olha aí, ó, carne moída, carne moída, e isso aqui, de que que é, vó, isso aqui, de que que é? Isso aí é de frango. Ah, tá, só isso aqui não, e isso aqui? E essa aí é lasanha. De? De carne moída. Promoção. Promoção, né, vó, aproveitou, fez um bifezinho de carne moída aqui. O que que é aquilo ali, vó? Aqui é panqueca de carne moída, panqueca de frango. Isso aí, vó, gente, ó, aproveita a promoção e faz umas 10, que eu vou te falar. Mas assim, vó, eu tô só falando a verdade, vó, aproveitou a promoção. Ô, velhinha, ó, carlinho. Que, vó? Tu só faz coisa errada. Que, ó, assim, vó? Olha aí, ela tá fazendo aí, mostrando essas carnes moída. Mostrando a verdade, vó, a carne moída é gostoso pra mim, vó, é gostoso, vó. Tá na promoção, né, gente? Ó, lá no pecado do seu cadindá. Ô, velhinha, velhinha. O que, vó? É lasanha. De carne moída. Pode te falar? Mas tô falando, pode ver, tem frango ainda, vó, o que que é, vó. Não precisa falar? Não. Tá, gente, é lasanha aqui, é de polonhesa, não é de carne moída. Aê? Aê! É, desiste, tchau, 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 tchau.